Em tempos de crise, para atrair o consumidor, o jeito é caprichar no desconto. O jeito que a crise está dessa vez, acho que quando damos uma promoção desse jeito é bom vir dar uma conferida, para ver se vale a pena vir para levar. Essa liquidação que atraiu o Arielson está sendo realizada em três empresas espalhadas pelo país e é fruto da união de lojistas do setor de eletrônicos para alavancar as vendas. É que no ano passado, em relação a 2014, o setor sofreu uma queda de 7% e fechou 2015 com faturamento de 142,5 bilhões de reais. Essas grandes promoções, esse feirão que a gente está fazendo hoje em dez shoppings em seis estados, ele visa exatamente essa parceria da WR Malls junto com essas grandes redes de varejo, visando alavancar a venda do segmento. Nessa loja, os celulares, fogão e máquina de lavar estão com 40% de desconto. Nessa outra, os produtos de linha branca chegam a ter até 70% de desconto. Apesar de todas essas ofertas, para conseguir vender, os lojistas precisam desenvolver outras estratégias. A Ana Cláudia, por exemplo, diz que aprendeu a se controlar e só compra o necessário. É bom a gente ver as promoções, entendeu? Ah, então dá para comprar hoje, amanhã, amanhã. Tudo no seu limite, porque se a gente for atrás de promoção, chegar lá com a fatura do cartão, a gente vê e passou do orçamento. Segundo o Rafael Saldanha, que é gerente comercial de um dos shoppings que participou do feirão, esse posicionamento dela é cada vez mais comum e é fruto de uma consciência financeira que a população está desenvolvendo. Sem dúvida que o consumidor hoje está mais consciente, tanto que essas ofertas, essas liquidações que são feitas não só no segmento de eletro, mas de forma geral no varejo, eles visam não só atingir um preço de venda mais atrativo, mas também uma forma de pagamento que caba nesse orçamento familiar, porque hoje o consumidor está sim fazendo conta, está procurando entender aquilo que cabe dentro do seu orçamento. Obrigado.